Presidente Jair Bolsonaro afirma que quer um vice que não dê trabalho. De Brasília, Catiúcia Sotomaior. As especulações sobre a escolha do candidato a vice nas eleições de 2022 incomodaram o presidente Jair Bolsonaro, que em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada afirmou que o tumulto está sendo criado por aliados. Não está escolhido o vice, o vice que vai escolher sou eu. Essas notas que são pregadas na imprensa, a gente sabe quem está pregando, lamentavelmente, tumultou a gente nossa. Não foi invenção, essa não foi invenção da imprensa, foi pregação de gente nossa, gente querendo se cacifar. Em julho, o presidente disse que seu atual vice, general Hamilton Mourão, foi escolhido a toque de caixa nas eleições de 2018 e que ele atrapalharia um pouco o governo. Os dois têm uma relação marcada por desentendimentos públicos. Recentemente, Bolsonaro deixou claro que não conta com ele para a reeleição. A expectativa é que Mourão seja candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul ou ao governo do Rio de Janeiro. Nessa segunda-feira, o ministro da Defesa, Braga Neto, nome de confiança do presidente, foi cogitado pela imprensa como um dos preferidos para a composição da chapa. Bolsonaro garante que os rumores não são reais, pois a decisão será exclusivamente dele. Ele falou ainda que o acerto com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não inclui a escolha do vice. Ainda falando sobre as movimentações partidárias, o Podemos confirmou para a próxima sexta-feira a filiação do ex-procurador Deltan D'Anael. Provavelmente, ele deve concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Diogo Scherp, o presidente da República, fala em vice que dá trabalho. Será que Hamilton Mourão dá trabalho? Pelas situações, fatos que a gente viu nos últimos meses, ele acredita que sim, ele tem deixado Hamilton Mourão sempre fora de reuniões ministeriais, de decisões importantes, até evita consultar Hamilton Mourão, que é uma pessoa capacitada, que poderia contribuir para o governo. Essa especulação em relação ao nome de Braga Neto se deve ao fato de que o presidente tem sim uma preocupação com um vice que possa, no futuro, ser eventualmente interessado em ajudar, em fazer conluios para o impeachment do presidente e assumir o seu lugar. E o presidente Jair Bolsonaro acredita que um militar é uma espécie de seguro contra esse tipo de situação. Não porque ele acredite que esses militares, no caso de Hamilton Mourão ou outro, não teriam interesse em assumir o lugar dele, mas porque ele acredita que o Congresso não gostaria de fazer um impeachment para que um militar entre no lugar. Então é todo aí um cálculo político, por isso há toda essa especulação também em cima do nome de Braga Neto, que não traria nenhuma vantagem do ponto de vista eleitoral, não atrairia votos, não ajudaria a ameizar a imagem de Bolsonaro junto a determinados públicos nichos eleitorais. Qual seria um bom vice que não dê trabalho, Cristina? Nossa, eu gostaria de ter essa resposta. Imagina a dificuldade dos candidatos de achar o seu vice e com o histórico recente do Brasil que a gente tem aí, haja vista o que o ex-presidente Temer representou enquanto era vice da ex-presidente Dilma. Agora, o que eu queria dizer é que não é praxe, pelo menos não no Brasil, que os presidentes, não tenha acontecido assim nos últimos governos, que os presidentes incluam muito o vice na governança, não. Eu acho até que o presidente Bolsonaro foi bastante inovador quando deu o Conselho da Amazônia para o general Mourão, haja vista também que ele tinha essa experiência como general, como militar de atuação na Amazônia. Então, ele trafega num território que ele conhece, se faz um bom trabalho ou não é outra questão. Mas o presidente deu, sim, muito espaço para o seu vice, ao contrário do que presidentes passados fizeram em relação aos seus vices. Agora, o Bolsonaro tem experiência também de ser traído por pessoas próximas. Então, eu entendo essa dificuldade de escolha, essa vontade de ser ele o centralizador dessa escolha. Eu queria destacar duas frases desse desabafo que ele fez ali. O primeiro é o vice, quem vai escolher sou eu. Eu acho que embutido nessa frase tem um recado importante de que a negociação com o PL realmente andou a ponto dele ter deixado claro que algumas questões seriam decididas por ele e não pelo novo partido ou pelos aliados do novo partido. E a outra frase que ele fala é que não foi invenção da imprensa. Então, ele está eximindo a imprensa dessa vez da suposta especulação de quem seria o vice. Não foi invenção da imprensa, foi pregação de gente nossa. É o famoso fogo amigo. Então, o recado que ele está dando aqui nessa fala é de que ele está atento ao que está acontecendo também no entorno dele para tentarem impor um vice que eventualmente ele não aceite. Eu gostei dessa análise do Diogo em relação aos militares. Acho que faz sentido. E também faz sentido que o ministro que está sendo especulado como possível vice não ajude na campanha porque ele não é conhecido da população.